E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathus Scriven e não sei nem quanto tempo a gente fez o último vlog aqui no canal. Antes de tudo, queria agradecer muito as pessoas que entram em contato pelo e-mail Scriven, contato arroba gmail.com, em que vocês mandam suas fotos, mandam seus relatos, bem cabulosos, uns até. Tem uma galera que manda um negócio mais fake, uns mandam coisa fake, outros simplesmente não é nada sobrenatural. E tem uma galera que também está caindo no spam, né, as mensagens. Então vocês aí que tem muita gente chegando nos comentários, ah, mandei a foto, não sei quanto tempo, mandei não sei quanto tempo. Então, tenha calma, é, muitos, eu fui olhar meu spam, tem muita coisa no spam, né, sai como se fosse um, como se o e-mail achasse que fosse um vídeo, alguma coisa do tipo. Então, é, muito obrigado a todo mundo. Então, se você tem algum relato, você viu um vídeo sinistro, você recebeu aí pelo zap, qualquer coisa, então mande pro nosso e-mail, Scriven, contato arroba gmail.com. Esperar o contato de todo mundo. Então, estamos aqui no vlog, ainda não arrumei, assim, um lugar fixo pra mim fazer o vlog, né, aqui. É, ver se eu faço um cenário, né, pra comentar alguns tipos de assuntos. Vou estar voltando com as lives, né, muito provavelmente esse final de semana já vou estar com as lives de novo, porque a galera tudo pedindo as lives pra gente comentar filmes, comenta séries, comenta coisas bizarras, vídeos bizarros que estão acontecendo, que a galera tá compartilhando, e o bom das lives é que a gente troca ideia, né, ao vivo lá a gente conversa sobre esses fenômenos, né, debates, se é verdade ou se é mentira e tal. Então, esse final de semana, muito provavelmente, vou estar voltando com as lives. A questão aqui do vlog, eu não tô com o lugar ainda fixo, né, pra gente estar voltando aí com os vlogs, mas eu voltava fazendo vlog de vez em quando, não toda vida, pra galera, ah, Scriven, você tem que ficar com os vídeos daquele formato e tal, não, mas eu vou continuar com aquele formato. De algum período, alguns vídeos, eu vou estar fazendo vlog pra comentar com vocês. E pra estar fazendo vlog, é bom ter um cenário. Então, eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aliás, isso é um pedido que eu peço pra vocês, meus inscritos, galera que gosta aqui do canal, clique nos comentários aí, onde vocês gostam de deixar os seus comentários, e sigam a Magic Quadros. Eles fizeram uns quadros pra mim, né, esse daqui do Psicose, pra mim, é um dos filmes que mais me influenciou. Galera nova, não deve ficar, pô, que filme é esse? Se você não assistiu filme, certeza que você já escutou essa música aqui, ó. Então, isso aqui influenciou muitos filmes, séries, os maiores ícones do terror mundial, né, como Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes, vários filmes foram inspirados nessa obra, né, do Psicose, do Alfred Hitchcock, que é meu ídolo. Então, ó, eles mandam Magic Quadros, sigam aqui nos comentários, nossos parceiros, eu vou esperar vocês seguirem lá, o Instagram dos caras, e eles mandam aqui, ó, tudo fechadinho, vou fazer o unboxing. Não tem caixa, mas eu vou fazer o unboxing. Manda certinho aqui, ó, selado. Muito, muito bem feito esses quadros que eles me enviaram, que vai servir pra gente estar colocando no nosso novo cenário, que eu vou estar fazendo com vocês. Ó, P-Cycle. P-Cycle. A história do Ed Game, quem não conhece a história do serial killer, eu não sei nem se ele é serial killer, né, quem assistiu Bates Motel e tal, foi inspirado nesse cara, nesse filme, esse filme foi inspirado na história dele, que é um serial killer que realmente existiu. Então, isso aqui pra mim é um marco, né, é uma inspiração pro canal, pros meus curtos-metragens que eu tô produzindo, que eu já produziu, então, Hitchcock é o cara. Mais um filme que me marcou muito. Pra mim é o melhor filme de tubarão, foi feito nos anos 70, se não me engano, e é o melhor filme de tubarão de todos os tempos. Até hoje, com a tecnologia que tem, ninguém superou o filme do Steven Spielberg. Ele era bem novo quando fez esse filme, que é Tubarão. Quem não assistiu também tá errado. Quem não assistiu, com certeza, também escutou a trilha sonora, do John Williams, se não me engano. Mais um quadro. Lembrando que todos os quadros, eles já vêm com adesivo, você não precisa martelar na parede, ele vem com adesivozinho muito resistente, você faz a... Bota no seu quarto, né? Bota na sala, quarto, escritório. Lembrando que a Mestre de Quadros, eles fazem todo tipo de impressão, né? Não só quadros, mas eles fazem todo tipo de impressão. E muita qualidade, muito, muito bem feito. Mais um aí pro nosso novo cenário. Esse filme... Esse filme pra mim é um novo clássico. Novo... Não é novo, mas... 2013, Ratorto, 2013 foi lançado esse filme, uma das minhas maiores inspirações, depois do hit copy, que é o James Wan, diretor da Malásia. Tô quase certeza que é da Malásia. Então, eu sou fã demais do filme Invocação do Mal, da série. Sou fã dos atores, Vera... Sou fã dos atores, do diretor, da trilha sonora, sou fã da trilogia e também fã do casal, né? Que... A Lorraine... O Ed e a Lorraine Warren, que é um casal de verdade que existiu, infelizmente, os dois já faleceram, a Lorraine há pouco tempo. Mas eu sou muito fã, né? E espero ter uma pré-estreia aqui em Fortaleza, se eu quiser acabar essa pandemia daqui pro ano que vem, melhor, sei lá. Sei nem quando é que eu vou voltar ao cinema. Mas... Sou muito fã... Pela... Pela... Que isso? Meu pão... Assusta aí. Não foi combinado. Que isso? Tão vendo? Vocês tão vendo aí? Ó, tô falando aqui, sério, do filme, que é a Seara Scriven. Ó, isso aqui não é combinado não, isso aqui também, eu tô... Eu tô editando, de boa. Vocês devem ter visto, ela vindo aqui por trás de mim, né? Só eu que no carro. Tá bom, viu? Muito obrigado por esse susto, viu? Meu... Tá vendo? Eu tô editando. Vocês imaginem, vocês ficam perguntando, você tem medo de escrever, de tá... tá... editando, de... 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 Eu tô aqui, fico fazendo marmota aí. Eita, pô. Então, eu perdi até a noção aqui do que eu tava falando. Ah, então, vamos lá, voltar. É... Esse aqui é uma inspiração grande pra mim, né? Pra minha vida, então, os caras são demais. Ed, Lorraine, Warren, estão no meu coração. Tanto o filme, como a história real deles. Aqueles... dos casos que eles investigaram. O mais famoso é Amityville, né? Quem conhece a casa de Amityville, mais um quadro aqui, da Magic Quadros, ó, show. Que aqui é... casal da... Tem uma química muito grande, né? Vera Farmiga, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson. Wilson? Eu acho que é Patrick Wilson. E o casal de verdade aqui. Muito top. Muito obrigado, Ozanã, Javik aí, da Magic Quadros. Então, vou esperar vocês sigam aí nos comentários. fica de olho aí, quem vai seguir, não vai, hein? Magic Quadros aí, sigam. Então, né, Jô Couto? Esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um caso que eu já fiz aqui no canal, que eu acho, junto com esse caso da Fernanda Ni, né? É bem cabulosa a história, apesar de eu não saber se ainda é real ou não, mas que, no mínimo, cabuloso é. Mais interessante que esse vídeo, eu vou estar fazendo em parceria com um amigo, pra quem assistiu meu curta-metragem, escutou a incrível música dele, que ele fez exclusivamente pro meu curta-metragem, por observado, do meu amigo e parceiro do canal Área 52, o Marcos. Então, o canal dele é top, também voltado pro Sobrenatural e Terror. E aqui, nós vamos falar desse caso cabuloso. Pra quem não viu a parte 1, você pode assistir esse daqui, depois você vê, quem não assistiu ainda, a parte 1, eu vou deixar aqui no card, acho que é aqui, no card, que é o caso do Abiú de Hernandes. Ele tá sendo atormentado por uma entidade em sua casa, ou o que quer que seja, né, que são fenômenos realmente intrigantes, não é de agora, foi quase no comecinho da quarentena, uns 3, 4 meses atrás, e os casos não pararam. Pra falar a verdade, os casos só pioraram. Eu que já morei em um lugar assombrado, acabei não relatando, não filmando pro canal meio que com medo, né, por indicação da Dona Rosa, do caso da Caça Fantasma Brasil, de que aquilo poderia provocar aquilo que estava fazendo aquilo, aquilo que estava fazendo aquelas coisas, na casa onde eu morei, então eu sei mais ou menos o que que esse cara tá passando. E é bem complicado, é muito sinistro. Você passa, você acorda de madrugada com acontecendo essas coisas, é bem, é bem escustador mesmo. Enquanto todo mundo tá dormindo, você tá lá passando esses fenômenos. Ele relata esses casos dele no Facebook, né, onde ele posta os vídeos, fotos, o que tá acontecendo. Vou deixar pra vocês seguirem também e acompanharem os casos que não acabou, né, aqui vai ser a parte 2 dos casos dele. Ele disse que já procurou vários tipos de ajuda, né, de várias religiões, evangelho católico, todo tipo de ajuda espiritual, mas não resolveu o problema dele. Então, ele disse que tenta se comunicar com aquilo que tá lá, né, mas ele não obtém resposta. Somente um pequeno objeto que é aquele sino de vento, né, que o pessoal bota na casa que fica fazendo aquele barulho, que dá algum tipo de resposta. Ele comentando sobre isso, né, muitos comentários no Facebook dele, milhares de comentários nos posts dele no Facebook, onde muita gente tá vendo o que tá acontecendo com ele, eles aconselharam a ele colocar uma câmera pra gravar o que tava acontecendo lá enquanto ele saia de casa e ia trabalhar. E ele deixou a câmera gravando por nove horas. E veja aí o que ele acabou filmando. o que tá acontecendo com 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 o E aí 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 Então, eu escutei um golpe muito forte na minha venda E quando saí, me deu conta dessa situação Eu claramente pensei que havia sido uma piedra Mas eu acho que alguma dessas aves se estrelou, não sei É um comportamento muito estranho, é a primeira ocasião que eu vejo algo assim aqui Nesse vídeo cabuloso, ele estava filmando normalmente Filmou o que estava acontecendo E ele acabou não vendo um detalhe incrível que ele acabou filmando Talvez seja isso que está atormentando a vida dele E quem viu não foi ele, foi o pessoal que está acompanhando o caso Eu estava jogando e começaram a ouvir os fogos de uma camada do barco Incluso os pais e os vizinhos estavam bastante quietos Eu vou começar a gravar 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 Agora vamos à participação do meu amigo Marcos do canal Área 52 Vai lá Marcos Fala Abduzidos, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos do canal Área 52 Mas também sou conhecido como Pianeiro E se você é da Legião Oculta, tá ligado que eu compus a trilha sonora, com muita honra Do curta-metragem observado do nosso amigo Jonatas Aliás, valeu Escriven pela parceria de sempre e pelo convite Tamo junto Mas hoje eu estou aqui por dois motivos Para convidar vocês a conhecerem o meu canal Área 52 Que é um canal voltado também para o universo do terror Com todas as suas vertentes Lendas, contos, notícias e muito mais O link vai estar aí na descrição E também para falar sobre um caso bem cabuloso que está acontecendo Com o jovem Abiud Hernandes Pois é, para comentar qualquer coisa que envolve o sobrenatural É preciso ter muita cautela Afinal de contas, crença é crença e não dá para questionar Em certos casos, opinar de fora da situação é mero achismo Mas também não dá para sair acreditando em tudo, não é? Fato é que o que está acontecendo com esse rapaz é bem esquisito Como podem ver se segue bem, não vou abrir a recâmara Obviamente não tenho um pouco como mencionava Tem uma luz de meus vecinos Mas obviamente é uma luz que só se alcança Para refletir um pouco na cortina Mas considero que não é o suficiente como para que Se refleja como esse é o caso Se refleja como esse é o caso É um reflexo bastante obvio Até o ponto de cabeça É uma luz muito, muito intensa Ou seja, não há maneira de que os meus vecinos estem... Reflejando-se Não posso dar uma explicação Vou apagar o flash Nesse vídeo especificamente Uma luz sinistra aparece dentro de um quarto Mas toda vez que a build entra para verificar Está tudo apagado Sem lâmpada no bocal do teto, inclusive Veja bem Como ele mesmo diz na postagem que fez do vídeo no Facebook A qualidade do vídeo não é lá essas coisas, né? E isso facilitaria uma possível montagem Não estou dizendo que é montagem Só que facilitaria E quem edita vídeo sabe bem disso Esse é um primeiro ponto Outro detalhe que me chamou a atenção É o fato de que o quarto assombrado Está meio que decorado para ficar mais cabuloso ainda Dá uma sacada nesse urso sinistro de pelúcia Que está ambientando a bagaça toda aí E tem também a questão do horário que ele começa o vídeo Todavia, quando vejo vídeos assim de fenômenos sobrenaturais Eu sempre tendo a acreditar no primeiro momento Mesmo que meu lado cético fique meio perturbado Mas o caso desse rapaz aí Real ou não É bem intrigante Mas eu tenho um motivo extra para acreditar no sobrenatural Deixa eu contar um relato aqui rapidão para vocês Que aconteceu comigo Certa vez eu estava vendo TV em casa E a minha esposa já tinha ido dormir E sempre que a gente ia dormir levava uma garrafinha de água para o quarto E verificava se a casa estava fechada Tudo certo para ir dormir Então ela tinha ido na cozinha Pegou a água Estava tudo certo Passou lá Me deu boa noite E foi para o quarto Eu fiquei ali mais uma meia hora Vendo TV E comecei a ficar com sono Levantei e fui na cozinha Para ver se estava realmente tudo fechado Tudo tranquilo E quando eu entrei lá Eu tomei um baita susto Duas bocas do fogão Estavam acesas O mais estranho É que nem eu nem ela Conseguia lembrar de alguma coisa Que a gente tinha feito lá mais cedo Que pudesse ter esquecido o fogão ligado A gente não usa fósforo O fogão acende automaticamente Com aquele barulhinho elétrico Que a gente também não ouviu Enfim Para mim Aquilo foi uma manifestação espiritual Mas É aquela história né Acredita quem quer No caso de Yabi Udi Olhando para os outros vídeos dele É tudo bem cabuloso e sinistro E o cara é macho Para ficar filmando tudo isso hein Fake para ganhar seguidores? Não sei Isso é tão possível Quanto é provável Que seja algo realmente sobrenatural Que ele está vivenciando ali Eu se fosse ele Não dormiria mais naquele lugar Tudo se resume a energias meus caros E elas podem ser boas Ou ruins Bom eu vou ficando por aqui Valeu mais uma vez pelo convite Meu parceiro Jonatas Escrivem Espero vocês lá no canal Área 52 Para mais assuntos do mundo oculto Seja um abduzido Obrigado pessoal Se inscrevam no canal dele O link vai estar aqui na descrição O cara ele posta contos Histórias reais Histórias Cara O canal dele é muito bem feito Ele faz vlog Tem trilha sonora original Mas o que então Quando você não estiver aqui no canal De Ones Criven Vá no canal do Marcos O cara é gente boa E o canal dele é muito bom Escrevam no canal dele Em relação a BUD Os casos continuam acontecendo Eu Muitas pessoas perguntam Se eu acho que é real Até agora o que aconteceu com ele Eu estou achando que seja O caso real E se ele estiver fazendo Algum tipo de montagem Está fazendo muito bem feito Porque só no Facebook Parece que tinha mais de 60 mil seguidores Então É muito sinistro Assim como o caso da Fernanda Muitas pessoas dizem que Talvez seja fake Eu acho muito difícil Porque envolve a filha dela Então Sei lá Mas Esses casos Mesmo que Esse do A BUD Eu acredito que seja realmente real Da Fernanda eu não sei Mas o do A BUD Eu acredito que seja real E isso acontece Mesmo que realmente Depois se prove que não seja Isso acontece Porque aconteceu comigo Aconteceu com várias pessoas Graças a Deus Essa casa aqui Eu nunca senti Nem vi nada Mas Teve duas Que eu Morei Que o negócio era pesado Eu fiquei cabreiro Muitas pessoas Perguntam se eu tenho medo Eu fiquei muito cabreiro De cabreiro Que significa com medo De Que acontecesse realmente Quanto mais eu filmasse Mais ficasse Ficasse pior Então Quem estiver passando por isso Procure ajuda De quem entende Ou da fé Da igreja Ou de quem realmente entende Desse assunto espiritual Porque Você não sabe Com o que você está lidando O sobrenatural existe Está à nossa volta E na sua também Então Muito obrigado A todo mundo que acompanhou esse vlog E nós vamos estar voltando Com as lives Falem o que vocês acharam aqui Sente que tem que fazer mais vlog E tal Então Falem nos comentários Sigam As pessoas que eu Botei aqui Né Nos comentários Siga todo mundo Eu vou esperar todo mundo lá E meu Instagram também Então Sigam Todo mundo aqui E vamos fortalecer O terror aqui no YouTube Espero Todos vocês Fiquem bem E durmam bem a noite Tchau 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 Amém.